Na humorança, ora que a vida está em risco, eu não estou convidando para não esquecer tudo a qualidade de visão. E com poder no mundo, eu não estou com a sua opinião, para não acrescentar a visão para depois não tomar decisão. E no lugar de crítica, melhor eu aponto a solução, para a benditação do nosso. Micael Simão Ginhennon, a partir do Brasil, está na giganteira recada. Para tudo guinenses e principalmente para não políticos, eu não era monstro que está na pasta para a grande dificuldade na terra. Na verdade, há dois meses atrás eu não recebi a revelação. E duas semanas atrás eu não volto a receber a mesma revelação. Vamos falar tudo guinenses para a palavra. Depois que um cunça pensa em receber claridade e desbardade, meu irmão místico me convidou para pensar comigo. Não se vim de comer tudo que não está precisando para alimento. E está vindo de terra, e está vindo de mar, e está vindo de mato. É então hora que não labra que não está conseguindo comer. E na periúdo que o mundo está na enfrenta. O país que quer ter a capacidade de produzir seu próprio alimento, ele depende de produtos que estão vindo de fora. Nesse momento, preocupação me garante. Questão de prevenção, questão daquilo que não é comer. E garante demais. Mas nós não estávamos no período de chuva, nessa fase inicial. Quando as famílias têm que sair de lição para poder ir para a zona interior. Para entrar no campo, para preparar campo, para preparar esse terreno. Até poder labra. Mas nesse momento, que tudo nós não temos que ficar na casa. Nesse ponto, governo, qualquer plano que pode ter para o setor agrícola. E a nós tudo, como nós não podemos pensar, para não ter contribuição, para não ter paciência com o outro. Que não irrita que acompanhar. Porque se o caso continua a aumentar, de coronavírus, ainda chega um momento onde é que, quer dizer, ainda sair fora do nosso controle. Nós não estamos a viver num momento de salvar quem puder. E não há muito perigo para nós. Para que nós não pedimos. A nós tudo, nós sentimos como a nós, e parte de solução. Para poder ultrapassar essa fase. E na volta, eu repito. Não governam-se. Não governantes, me disse, fala. Não pense no plano para o setor agrícola. E só para não lembrar. Mercado internacional é dominado para aqueles países. Aqueles que têm a capacidade de produzir seus próprios alimentos em grande quantidade. Então, para não assumir na Guiné-Bissão, de que não se vira com uma boa parte, está dependendo da agricultura familiar. Quer dizer, não tem ainda manga de desafios. Então, se não quer aproveitar o período inicial de tempo de chuva, com um plano, traz e tudo isso. Não depende mais do produto que não tem de sair para fora. Ou que não entra dentro do país. Para ver, não tem só a castanha de queijo. Que não está exporta. Então, quanto que é isso na Bim Bim custando? Qual que salário mínimo de funcionários? Qual que número de empregados e número de desempregados na Guiné-Bissão? E consequência dessa fase, que não na Bim vive, e nascer o manga de problemas, e não tem ainda tantas questões políticas, que estendem em andamento. E que os situações, riba de nós, que estendem em desenvolvimento. Aquilo é não pedir a nós tudo, de novo, não envolver nesse processo, não ajudar outro, e que não desquece labrar. Aqueles que têm terreno na casa, não aproveitar, não labrar, não pique qualquer produto. Não labrar. Para ver, o mundo não vem passar para fora. Principalmente países que estão na condição. África não sofreu. A Guiné-Bissão pode livrar dessa, para ver, não tenta era, não tem mar. Não pedi não governantes, e jovens influentes, acadêmicos, a nós tudo, não usam no entendimento, não usam no cabeça. Não afastar de tudo que pude criar numa separação, porque esse momento de mostrar no guinandade, de falar de unidade em irmãos, que é que o mundo é muito, que é que o mundo é muito forte. Não pedi o tempo a ciência, faça esse vídeo, para ir passar para outro irmão. Obrigado. 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 Obrigado.